Opa, aqui é o Eric Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento e tô aqui pra mais uma sacada de empreendedor pra você. E essa sacada é como eu faço pra atingir às vezes metas maiores do que eu acho que é possível, o que eu acho que é realizável, o que é maior que a minha zona de conforto quando eu traço essas metas. Como assim? Imagina que você tem uma meta, vamos lá, pode ser uma meta física de saúde, pode ser uma meta de negócio, pode ser uma meta de relacionamento e escreve ela no papel ou simplesmente guarda ela na cabeça. Agora vamos supor que você multiplica essa meta por dois, então vamos supor que você multiplica essa meta por dois ou por três ou por quatro ou você multiplica essa meta de forma que você chegue a um nível que você fique relativamente desconfortável ou você acredite que aquilo não é possível. E esse vídeo é pra falar como você pode aumentar a probabilidade de conseguir atingir essa meta mesmo quando no momento que você traça ela, você acha que ela é desconfortável ou impossível. E eu vou falar como eu faço isso. Um exemplo disso é eu usei essa mesma técnica pra conseguir colocar 1500 empreendedores numa sala no meu evento ao vivo. Naquela época o que eu estava confortável era ter 750 pessoas naquele evento, enfim, naquele contexto. E 1500 era uma coisa que era desconfortável pra mim. Pode não ser pra você que tá assistindo, 1500 pode ser muita coisa pra você mas não era desconfortável pra mim e agora eu vou passar o método que eu usei pra aumentar a probabilidade daquilo ter acontecido. E aconteceu. E o fato é o seguinte, o primeiro passo que eu faço é escrever a meta e eu não sei se você escreve as suas metas. Eu escrevo as minhas. Pelo menos eu escrevo as minhas que eu me importo. Em inglês a gente fala assim, I write the ones that I give a fuck. Enfim, que eu me importo, então eu escrevo as minhas. E se você não tem, se eu não tenho a força de vontade pra escrever uma meta, quer dizer que ela não é tão importante pra mim, mas eu escrevo ela. E aí o que que acontece? Mas escrever é importante? É importante. Mas é só o primeiro passo. Porque é o seguinte, o nosso cérebro, pelo menos o meu, é muito preguiçoso. Nosso corpo, nosso cérebro é muito preguiçoso. Então o que que acontece? A gente tende só fazer o que é necessário pra atingir a meta quando a gente realmente acredita que aquela meta vai acontecer. Quando você tem uma meta que você não realmente acredita que é possível, que você tem uma grande possibilidade, você tende a não fazer nada. E naquela época, depois que eu escrevi a minha meta, que na época era 1500 pessoas, eu não sentia que aquilo era possível, acredite ou não. Não sentia mesmo. E agora vem os passos. Então o primeiro passo é tentar enganar a minha mente, tentar tirar aquele desconforto do que aquela meta faz pra mim. E como é que eu faço isso? Eu visualizo. Eu visualizo aquela meta, eu me ponho num lugar onde eu realmente tô falando pra 1500 pessoas e tô fazendo algumas, não só falando né, porque aquelas 1500 pessoas estão felizes, onde estão. Então começa a imaginar. E eu fecho meus olhos. Isso é muito importante. Essa parte eu aprendi com uma treinadora de cães atleta olímpica que chama Susan Garrett. Ela falava assim, ela é múltiplas vezes campeã, mas às vezes as metas dela é fazer 4 campeonatos, ser campeões em 4 campeonatos. Ela fala assim, Eric, você tem que visualizar, você tem que visualizar. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, visualizar, quando você visualiza mesmo, você engana o seu corpo. E o seu corpo passa a acreditar que aquela situação é possível. O que que eu quero dizer com isso? Pode acontecer um exemplo clássico que ela dá. Masturbação. Masturbação é o exemplo mais clássico disso. O que que é? Masturbação é um processo de visualização de uma situação que quando você visualiza de tal jeito o seu corpo realmente que aquilo acredita, que aquilo está acontecendo e realmente ele se comporta como se aquilo estiver acontecendo. Você que está vendo esse vídeo, você sabe muito bem do que eu estou falando. E visualização é um processo disso. Então ele começa a acreditar. E eu passei a visualizar. E às vezes no processo de visualização você realmente consegue acreditar que aquilo é possível. Atletas que visualizam, visualizam, que têm músculos de visualização muito treinados, conseguem. Mas eu como amador na visualização e eu visualizo muito, talvez isso não seja o suficiente. E aí você vai precisar do terceiro passo. Pra você realmente acreditar que aquilo é possível, o ideal é você viver aquela experiência mesmo sem ter vivido aquela experiência. Isso vai te ajudar no processo de visualização. Como é que eu fiz isso no meu evento ao vivo? Eu cheguei e falei assim, nossa, quem é que já fez isso? E na época, como é que eu posso viver a experiência física de ter aquilo acontecido, sem aquilo ter acontecido? E o fato foi que tinha um colega de mastermind que ia fazer um evento na Rússia pra 3 mil pessoas. E 3 mil pessoas era o dobro da minha meta. Mas eu peguei um avião e fui lá. E parte do fui lá foi uma tentativa e se você ainda não viu o vídeo Projeto Empreendedor você vai ver. Parte daquilo lá foi ir lá e viver a experiência. E no caso, quando eu falei pra ele que eu queria viver a experiência, ele falou assim, não, se você quer viver a experiência eu vou deixar até você falar no meu evento. E eu fui lá e falei pra milhares de pessoas russas com tradutor, foi muito legal. Mas eu vivi, eu peguei um avião. Olha o quanto eu me importo com a minha meta nesse processo. Eu peguei um avião pra ir pra Rússia pra viver a experiência. E isso acontece de um jeito muito estranho. Quando você vive a experiência daquela sua meta, aquela de verdade, e não foi no meu evento, então foi uma experiência meio parecida. Eu não tava só visualizando aquilo acontecendo, mas eu vivi a experiência daquela meta e eu sentia nisso. E na maioria das vezes aquele monstro, aquele monstro que é a meta, só quando você visualiza passa a ser mais realizável. Meu cérebro podia acreditar e eu falava, nossa, não é tão difícil assim viver isso. Não é tão isso. E é isso que eu senti. Isso me ajudava no processo de visualização. Naquele momento, quando eu vivi aquilo, eu passei autenticamente, com autenticidade a acreditar na minha meta. E quando eu passo com autenticidade a acreditar na minha meta, é muito mais provável. Eu não sei se você pode fazer. Às vezes você quer comprar uma casa. Vamos supor que a sua meta é comprar uma casa, a casa dos seus sonhos. Eu aconselho você viver a experiência de entrar numa casa. Porque quando você vive a experiência de entrar numa casa, parece que aquele sonho inatingível passa a ser mais atingível. E é isso que eu faço. E aí qual que é o outro praço? É só visualizar? É só viver a experiência? Não. O primeiro passo é acreditar. Quando você começa a acreditar, aí você vai ter que botar a sua meta pra jogo. Vai ter que botar um plano pra você conseguir a sua meta. E nessa hora, quando você botar um plano, o outro passo, o próximo passo é você começar, como é que eu vou dizer melhor? A envolver pessoas na ideia daquela meta. A envolver pessoas. Agora é o seguinte. Esse passo, o que é envolver? Quanto mais pessoas acreditam naquela sua meta, acreditam que você pode atingir aquela meta, maior a sua chance de realizar. Por exemplo, no meu caso, era envolver meu time que ia fazer. Mas, nossa, se eu fosse chegar lá pra eles, nossa, a gente vai fazer um evento pra 1500 pessoas e começar, a gente tem que fazer um investimento. Se eu não envolvo eles na possibilidade que aquilo é possível, as chances são de eu realizar aquilo, é mais impossível ainda. Porque a gente não realiza metas grandes sozinho. Não sei se a sua meta, na maioria das vezes a gente não realiza metas grandes sozinho. você tem que envolver sua esposa, você tem que envolver seus colaboradores, você tem que envolver seus sócios, você tem que envolver, sei lá, quem tá alugando o lugar do evento que você vai fazer aquela meta. Então você tem que envolver. Agora, a grande sacada é o seguinte. Lembra que quando você vai envolver a meta, você fala, nossa, eu vou fazer isso. Você tem que imaginar a sua meta, a sua ideia, o seu sonho como uma semente. No começo ela é uma semente. E não adianta você plantar, principalmente uma semente, uma semente bem pequenininha, num solo que ela não cresce. Não adianta a gente tentar plantar uma árvore no deserto. Então vamos supor que sua meta é uma meta de empreendedorismo. E as primeiras três pessoas que você vai envolver nessa meta são três pessoas que viveram a vida inteira de concurso público. Nada de errado com concurso público, mas uma pessoa que viveu de concurso público a vida inteira, tendenciosamente não vai fomentar aquela semente de empreendedorismo. Me perguntam como é que eu sei disso. Eu moro em Brasília, eu morei em Brasília, meus pais são servidores públicos e se bobear, se eu for dar uma ideia de empreendedorismo, eles ainda vão falar pra eu passar concurso. Então aquele não é um solo fértil pra empreendedorismo. Mesma coisa, se você for num evento de empreendedor tipo fórmula de lançamento e falar que você vai prestar concurso, não vai ser um ambiente que você vai conseguir passar. As pessoas vão te desencorajar. É normal isso, não tem nada de errado nem com um, nem com o outro. Mas a sua ideia tem que ser fomentada pelas pessoas que já fizeram. Então quando eu fui pegar minha ideia de fazer um evento desse tamanho, pra quem que eu fui envolver, pra quem que eu fui pegar feedback, e é importante feedback, pras pessoas que já conseguiram fazer isso. Porque se eu for tentar pegar feedback pras pessoas que nunca fizeram isso, adivinha, elas vão chegar e vão reenforçar o fato de Érico você não pode, Érico você não conhece, você não consegue, Érico você é arriscado, Érico você é louco, você é louco. Então é o seguinte, escolha bem as pessoas que você vai envolver nessa ideia, escolha bem as pessoas que você vai querer feedback, feedback é ponto importante. Não adianta você viver num mundo que você tá, em inglês seria delusional, você tá completamente alucinado por uma coisa que não vai funcionar, você vai precisar de feedback nessa ideia. Você vai precisar de feedback pra transformar aquela ideia num bebê, numa criança. Um bebê é aquele bebê que você precisa cuidar numa criança, coisa que eu aprendi muito com o Paulo Germano, na verdade o Marcelo Germano, nesse final de semana, que você vai transformar aquela ideia de uma criança, ela começa um bebezinho que precisa de muito cuidado, você precisa nutrir aquilo, depois aquilo vai pra uma criança. Então assim, você não vai jogar essa ideia na mão de pessoas que nunca fizeram aquilo. Então é importante. Agora vamos supor que você tem uma ideia que nunca foi feita, nunca foi feita. E aí pra que que eu vou falar? Mas Érico você nunca foi feito, pra que que eu vou falar? Pra que que eu vou falar? Você vai falar com pessoas que já fizeram coisas que nunca foram feitas. Você vai falar com pessoas que você respeita porque elas têm legitimidade de vida pra ter vivido aquilo. E é nessa hora que você vai pegar feedback. E depois disso tudo é aí que o trabalho começa. É aí que você vai botar a sua ideia pra jogo. E sabe o que que vai acontecer? Depois de todo esse trabalho, se você se importar de escrever a sua ideia, se você se importar de viver a experiência da ideia antes, se você se importar de procurar as pessoas certas pra bater, pra fazer um brainstorm da sua ideia, se você se importar de ter um plano agora que você tem feedback pra sua ideia, o que que vai acontecer? Você vai botar a sua ideia pra jogo e você vai topar. A sua ideia não vai funcionar da primeira vez. Principalmente que a sua ideia é da primeira vez. E se isso acontecer, na hora que isso acontecer, digita topou, vigia. Topou, vigia, o que que acontece? Você vai topar. Alguma coisa vai acontecer, você vai tropeçar. Se isso acontecer, você vai no meu vídeo, topou, vigia. Vai continuar e vai persistir. Se essa ideia for importante pra você o bastante, importante pra sua missão o bastante, você vai acabar conseguindo. É isso que é. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então é esse o processo. Ah, Érico. Pergunta que me diz. Ah, Érico, mas espera aí. Isso dá muito trabalho. Dá. Dá muito trabalho. E não dá pra fazer isso com todas as ideias. Dá pra sair sonhando e fazer todo esse processo. Mas o que eu queria falar pra você, se a sua ideia, se o seu sonho, se onde você quer chegar é o bastante, é importante o bastante pra você, vale a pena. E uma das maneiras de medir, pra você medir, testar a realidade, se aquilo que você quer, ah, eu quero, sei lá, ABC, ou se aquilo que você quer é realmente verdade, é o quanto você bota nesse processo de concepção. Se você não se importa de viver a experiência, talvez, é um teste, talvez essa ideia não seja importante o bastante pra você. Talvez seja uma coisa que você simplesmente quer de mão beijada, talvez não é uma coisa que te dá tesão de viver, de lutar, de ir pra guerra pra isso. Mas quando você chegar nessa ideia que realmente você quer ir pra guerra pra ela e que você se importar de fazer todo esse processo, você vai saber que você vai chegar num estado que eu acredito que você vai ser... Inglês seria unstoppable. Ninguém vai conseguir te parar porque esse processo é muito forte. Então é isso aí. Essa é a sacada de hoje. Assine o meu canal do Youtube se você não tiver assinado ainda. A gente tá quase chegando a 50 mil assinantes. É incrível. Eu fico pensando quando a gente criou esse canal e tem um vídeo que se chama Tudo do Zero. Eu falo exatamente como eu criei esse canal e naquela época 50 mil era uma coisa muito inatingível. Agora o mais importante de tudo, assina o canal do Youtube, clica gostei, deixa um comentário. Agora, se você quer receber uma sacada nova semanal e algumas sacadas que eu ainda não publiquei, aqui embaixo tem um link Mais Sacadas do Érico Rocha. Você clica no link, tem uma página e lá você manda um e-mail pra eu te mandar as novas sacadas. Algumas pessoas querem receber a sacada que eu mando logo depois que eu publico e muita gente tem pedido isso. Então aqui embaixo tem um. você deixa o seu e-mail, você tem que confirmar que você realmente quer sacadas de empreendedor e notícias de empreendedorismo digital, saber um pouco mais a fundo do que eu tô fazendo, os projetos que eu tô fazendo, esse é o jeito. Então aqui abaixo tem esse link, clica nesse link, deixa o seu e-mail lá e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!